A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 Nomei o meu prezado e bem amado filho Pedro de Alcântara para príncipe regente e como tal, encarregado do governo geral e inteira administração de todo o reino do Brasil. Vou certo de que o novo regente se avirá como amigo e pai destes povos, cuja saudosa memória levo profundamente gravada em meu coração. Rio de Janeiro, 22 de abril de 1821. Assinado Dom João VI, é o rei de Portugal, Brasil e Algarves. Convido o estimado filho a assinar o termo de juramento e a posse de regente. Daqui me despeço, com tristeza. No Brasil eu passei os melhores anos de minha vida. GEREME Sua permanência no Brasil vai provocar reações desastrosas em Portugal. Prepara-te e que Deus te proteja e te livre de todas as tramas e conspirações que cercaram o teu pobre pai. Minha volta para Portugal talvez seja o primeiro passo para a independência do Brasil. Ouve, pois, o meu conselho, Pedro. Se o Brasil separar-se de Portugal, ponha a coroa sobre tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. Até nas praças já sabem das novas. Será que sou eu o último a saber notícias de Portugal? Hoje eu soube pelo barão de Marescal que as portes de Lisboa não se partam de criticar a regência. Já me chamam de rapazinho brasileiro. Ainda mostro a eles quem é rapazinho. Isso vem acirrando os ânimos do povo. A ação das cortes de Lisboa está acelerando o processo de separação. Jamais faltaria a fidelidade que devo ao meu pai. Os brasileiros e os portugueses residentes no Brasil pensam diferentemente. Sabes que já se reabriu a loja maçônica que Dom João VI havia fechado? Conspiram novamente os pedreiros livres da maçonaria. Todos os cidadãos deste país são livres em suas ações, Freia Rábida. Desde que não viram os princípios do regime, Alteza? Os maçons são úteis ao regime. São perigosos, insinuantes. Ragem nos bastidores. Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta esta sessão extraordinária da loja Comércio Fiat. Dada a alta relevância do assunto e sua grande urgência, concedo de imediato a palavra ao nosso venerável irmão orador. A situação política grava-se dia a dia. As cortes portuguesas já nos impuseram uma constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Logo depois, um decreto que pretende suprimir toda a autoridade do nosso príncipe regente. E agora, essa inescrupulosa resolução, querendo eliminar os nossos tribunais, criados por o rei Dom João VI. Se nos curvarmos diante de tais afirmações, estaremos aceitando o retorno do Brasil à condição de simples colônia de Portugal. É o fúmulo! Aqueles indecisos, isso é um abuso! O que aqueles estão pensando, isso é uma provocação! O que está acontecendo? Uma cárcere de Lisboa exigindo o retorno de sua Alteza Dom Pedro a Portugal. Não! Isso será o fim da regência! Eu mostro a eles quem eu sou! Os cortes tratam o príncipe regente como ao rapazinho que precisa completar os seus estudos na Europa. Não pode consentir nisso! Senhor Gomes da Silva. Leva esses decretos aos jornais. Quero que o povo tome conhecimento disso. E depois volte aqui. Temos o que fazer esta noite. Prudência, Alteza. Ao povo caberá. Toda a nação está reunida em torno de vossa Alteza. Todos estão convencidos de que vossa saída do Brasil será o estopim que fará explodir a luta armada pela independência. O filho emancipado já não poderia ser privado dos direitos e prerrogativas que por partilha legítima lhe perfeite. Que o princípio fique até que o soberano Congresso seja informado da verdadeira situação do país. Excelentíssimo senhor Clemente Pereira. Como é? Para o bem de todos e felicidade geral da nação? Estou pronto. Diga ao povo que fico. Bem-vindo, conselheiro José Bonifácio. Vejo as mãos de vossa Alteza. Melhor dizendo, ministro José Bonifácio. Já vos confiei o cargo de ministro do reino e de estrangeiro. Sereis a pessoa de maior proeminência do novo governo. Vosso prestígio conquistado nas cortes europeias servirá para calar a boca aos maldizentes de Lisboa. Nunca o Brasil precisou tanto de vossa excelência. Sem quebra do elevado respeito que me merece as decisões de vossa Alteza sou constrangido a declarar que somente aceitaria tão honrosa a nomeação sob determinadas condições. Declarai vossas condições, conselheiro. Terá que ser entendimento particular. De homem a homem. Convido-vos para um passeio. Senhores. Vossa tarefa daqui para frente será árdua. Tereis que consolidar e pacificar a nação. Tereis que preservar a sua unidade. Sem derramamento de sangue. Sem lutas. Concordo. Para tanto se impõe uma sábia e resoluta reforma administrativa. Perfeitamente. Sou de opinião que o Brasil deve ter uma constituição própria. Uma constituição que atenda às exigências peculiares ao país. Mesmo contra os deputados de Lisboa. Chegaremos então a um passo da independência? Por que não, Alteza? Por que não? Continue. Continue. Todas essas decisões exigem que vossa Alteza permaneça no comando supremo deste país. Seja qual for o caminho dos acontecimentos. São estas as condições que eu me atrevo a propor para servir como ministro. Podês-vos considerar ministro. Rasguemos o véu dos mistérios. Só assim baquearão de uma vez os dragões que rugem e procuram devorar-nos. Por proposta do Brigadeiro Muniz Barreto, suplicamos a vossa Alteza, se digne aceitar o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil. Não posso aceitar o título tal como se me oferecem. O Brasil não precisa de protetor. Aceito, porém, com muita honra, o título de defensor perpétuo e juro mostrar-me digno dele. O Brasil não precisa de protetor. Senhores, todas as tropas que Portugal mandar ao Brasil, sem o meu consentimento, serão consideradas inimigas. Apenas permitirei que desembarquem soldados dispostos a servir sob meu comando. Somos mil e duzentos homens em armas com ordens para desembarcar. Quem dá ordens aqui sou eu. Ordeno que regressem imediatamente a Portugal. D. Pedro viajou para Minas Gerais. O Brigadeiro Pinto Peixoto assumiu o governo em Vila Rica. O Brigadeiro Pinto Peixoto assumiu o governo em Vila Rica. O Brigadeiro Pinto Peixoto assumiu a minha paixão pela botânica. Muito me honra esta visita. Vamos chegar até a minha modesta morada. Antes eu gostaria de conhecer a vossa famosa coleção de plantas. Com muito prazer. Trago boas novas. Pedro tem sido muito bem recebido em sua viagem. Minas Gerais está pacificada. Meu marido fez com que os rebeldes de Vila Rica lhe rendesse em homenagem. Eu tinha certeza de que isso aconteceria. Veja-se exemplar, princesa. Maravilhoso. É uma cateleia purpurada. Exatamente. A viagem de Pedro foi um grande passo em favor de nossa causa, ministro. Sem dúvida. D. Pedro voltará desta viagem com a consciência de estar destinado a fazer desta terra um grande império. Isso é uma declaração de guerra. Ainda tem mais, Alteza. Exigem que D. Pedro se submeta a simples condição de delegado das cortes de Lisboa. São determinações intoleráveis. Pretendem também nomear todos os nossos ministros. E transferir para Portugal a sede do governo brasileiro. Isto é demais, seu ministro. É chegada a hora de cortar os laços que nos unem a Portugal. Tende todo o meu apoio. D. Pedro precisa ser convenientemente informado sobre a decisão que deve tomar. Tende todo o meu apoio. 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 Falei que estamos chegando, Alteza. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da parte da Princesa Dona Leopoldina e do Sr. Ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo. Que estropie tantos cavalos quanto forem necessários. Mas que entregue o mais rapidamente possível essas mensagens ao príncipe regente. Todos informa! Canalhas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus. Juro promover a independência do Brasil. Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! A mensagem! Até a volta! O negativo! Pelo menos! Temos! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto